Você acompanhou há instantes atrás a matéria do Beto Silva dos cães policiais que acabaram fazendo esse trabalho na contenção e também na captura de drogas na cidade de Tubarão. E por isso, nós viemos aqui neste momento no 9º Batalhão de Polícia Militar do bairro Próspera, aonde tem um canil e aqui atrás de mim vários cães policiais. E é por isso que eu estou neste momento aqui com o Cabo Nunes e também com o Soldado Stocker para entender como é que funciona esse trabalho dos cães policiais, que são designados o K9. E a gente depois também vai entender o porquê que tem este nome popular, o K9, os cães que fazem esse trabalho policial. Mas eu quero começar aqui com o Cabo Nunes, entendendo o dia a dia, Cabo. Como é que funciona esse trabalho aqui no dia a dia? Nós estamos aqui neste momento em um espaço do 9º Batalhão, que é um espaço todo destinado para fazer esse trabalho de treinamento destes cães. Mas como é que funciona esse dia a dia? Como é que funciona esse trabalho de vocês e também dos cães aqui no 9º Batalhão da Próspera? Boa tarde. O nosso dia a dia resume-se a... a gente assume serviço. A guarnição faz atividade física, policial militar. E depois faz atividade física com o cão. Pratica atividade física com o cão. Depois de fazer as manutenções diárias dos box que eles ficam. Depois da atividade física, a gente parte para o adestramento diário de cada cão. Onde a gente treina o cão para ser efetivo quando for acionado. Agora, Cabo, existe um treinamento específico, né? Porque, vamos lá, a gente está trabalhando aqui agora. A gente vem de uma reportagem que o Beto transmitiu ali, acabou passando. Dessa abordagem, né? Dessa abordagem de drogas, né? Que o cão acabou localizando o entorpecente numa parede, num muro, né? Lá na cidade de Tubarão. Existe um treinamento específico para que o cão possa identificar esse odor, possa identificar esse cheiro? Quais são as especificações ali que tem nesse treinamento, nessa abordagem policial do cão? Isso. O cão passa por um treinamento desde filhote, né? Para poder identificar as drogas. E depois poder marcar para a gente, ou seja, indicar onde está escondida essa droga. E lá nessa ocorrência específica, é muito bem treinado o cão, né? Que pôde fazer isso com boa qualidade, poder mostrar onde realmente estava a droga e lograram êxito nessa prisão. Aqui a gente, essa apreensão, aqui a gente faz também esse treinamento, né? E onde o cão, desde filhote, vai aprendendo a localizar a droga e a diferenciar uma da outra. E nos mostrar onde realmente ela está para poder fazer a apreensão. E depois disso, depois de treinado, né? Ele começa a ser usado nas ocorrências reais. Agora, a gente viu lá que o cão, conforme também o Cabo Nunes falou, ele acabou fazendo uma abordagem numa ocorrência de drogas. Mas eu quero conversar aqui com o soldado Stocker, que também está aqui com a gente, que é um dos responsáveis aqui de dia, aqui pelo canil aqui do 9º Batalhão. Porque não é somente isso, né, soldado, que os cães podem fazer. É muito comum esta abordagem na ocorrência, na localização de drogas, em razão do odor, do cheiro. Mas os cães também recebem treinamento para outros tipos de abordagem, né? Quais são essas abordagens que eles podem fazer também? Hoje aqui no nosso canil, a gente tem a Buscaptura, né? Tem o Bruce, o Cronos e o Argus. A gente faz também trabalho de apresentação em escolas, né? A parte recreativa, para mostrar a criança, né? Até trazer a criança mais para perto da polícia militar. Tem a Guarda e Proteção, que a gente usa mais em abordagens, em revista pessoal. E também, a gente não usa aqui hoje, no canil de Criciúma, seria o faro de explosivos, né? Porque hoje a gente não tem mais. Mas todos esses treinamentos é feito aqui, soldado. Todos eles é aqui. E como é que funciona, assim, mais ou menos na prática, o treinamento desses animais? Na verdade, assim, quando o cachorro chega, a gente chega em filhote, né? Aí tem o adestrador, que vai selecionar para qual atividade de fim que o cão vai ser mais específico, né? Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai se selecionando. Ah, o cachorro, ele tem mais habilidades para ser um cachorro de guarda e proteção. Ele vai ser treinado. Ah, vamos fazer um policiamento K9, que a gente está na rua patrulhando. A gente vai utilizar o cão para ter uma maior segurança para nós, policiais, né? Segurança até para fazer a revista do indivíduo. E dar mais segurança à sociedade, né? Porque o efeito psicológico que o cachorro traz nessa situação, ela não tem nem como quantificar, né? Então, para nós, é um serviço de excelência fazer esse trabalho. Existe um tempo, deixa eu voltar aqui agora com o cabo, né? Com o cabo Nunes. Existe um tempo de serviço para esses animais? Eles praticam atividade durante um tempo? Ou é conforme vida útil mesmo deles, observando como é que vai a evolução do animal? Como é que funciona essa questão do tempo de serviço do animal? O cão, ele trabalha, em total, oito anos de serviço. Ou até atingir os dez anos de idade. O que ele chegar primeiro, o cão não trabalha mais, né? E depois disso, assim, ele é doado, um policial leva, como é que funciona isso? Porque é até uma curiosidade, né? Porque a gente já viu algumas histórias com relação a isso. O cão aposentou, vamos lá, entrou para a reserva. Entrou o cão para a reserva. Como é que fica essa vida útil do cão ali agora? Com quem que ele fica à guarda dele? Primeiramente, o adestrador, né? Abre para o adestrador levar. Aí, se ele já tiver cão, ou o que acontece muito, o policial já tem, né? Ou mora em apartamento, etc. É aberto essa doação para os demais policiais do batalhão, ou demais policiais, né? E aí sim, persistindo a doação, é aberto para a sociedade. E para outras pessoas que possam levar. Agora, eu falava aqui fora do ar com o Nunes e também com o Stoker sobre uma situação. Eu sou nascido na década de 80. Vivia a década de final da década de 80, início da década de 90, acompanhando muitos filmes, viu? E um dos filmes que eu gostava muito era justamente esse filme, era o K9, o policial bom para cachorro. E ali, eu quero vir aqui agora de novo com o soldado, aqui com o Stoker, porque ali, soldado, é que se popularizou para mim essa expressão do K9, né? O K9 que era o cachorro ali, que o policial, ele tinha esse contato e esse acesso. E acabou se popularizando. E a gente vê até hoje pela manhã, nessa abordagem em Tubarão, o cachorro era o K9 Max, o nome do cachorro. Por que essa especificação do K9, né? Qual é a simbologia, o significado por trás disso? Na verdade, a sigla K9, né, é originada nos Estados Unidos, na década de 60, quando foi que começou mais o combate ao narcotráfico. Então, o 9, né, em inglês seria o 9, então, juntando tudo, seria o K9, que é mundialmente onde sorfor, quem sorveu o K9 é quem mexe com o cachorro. É sempre o cão? Sempre o cão. Então, assim, esses cães que nós temos aqui atrás, aqui agora no canil, todos eles, eles têm essa sigla já primeiro, o K9 e depois o nome? Geralmente a gente usa K9, por exemplo, K9 Bruce, K9 Kronos, K9 Kira, K9 Marley. E são quantos animais hoje aqui, quantos cães ao total? Hoje nós temos oito, temos cinco cachorros prontos e três em treinamento. E eu sou curioso, eu vou fazer uma pergunta agora por curiosidade, a gente nem combinou isso aqui, porque geralmente a gente quando assiste e quando a gente vê as matérias, a gente acompanha o trabalho policial com relação a essas abordagens, normalmente nós vemos pastores alemão, pastor alemão, né, o cão pastor alemão. Mas eu só cheguei aqui e ouvi um labrador, ali também no meio dos pastores alemão, né, e o labrador ele é conhecido por ser uma raça mais dócil, ele faz o mesmo trabalho, existe um cão específico, né, que possa fazer esse tipo de abordagem? Eu falo com o Nunes aqui, pode ser? O nosso cão labrador é o Marley, ele é usado para fazer o serviço de faro de drogas e armas e também é feito o serviço de aproximação com crianças e tal, então é levado nas escolas para fazer apresentações, né, para voltar a criança para a polícia ali para trazer esse engajamento e eles gostam muito, a gente faz esse serviço com o maior prazer. Mas existe uma raça específica ali ou qualquer raça consegue ser treinada para esse trabalho? É, normalmente os cães já têm uma predisposição para ser um cão de guarda, por exemplo, no serviço de guarda e proteção ou até mesmo a busca de captura, se opta por esses cães que já são da raça mais voltados para esse tipo de trabalho, né. Por exemplo, o pastor belga de Malinois, o pastor alemão que tu citaste, já são usados mais para esse tipo de serviço. Não quer dizer que eles não fazem faro de drogas e armas, mas em específico o serviço de guarda e proteção e de busca de captura, já são mais usados esses cães que eu citei. Muito bacana, legal. É legal demais, viu? É legal demais esse trabalho e deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é uma das últimas matérias que a gente faz do ano aqui na RTV dentro do programa Linha Verdade. Aqui o 9º Batalhão de Polícia Militar é um ambiente, um espaço que durante todo esse ano a gente esteve aqui, né, com ocorrências, né, com muitas situações, né, conversamos aí com o comandante, com o coronel, enfim, com o Sartor que agora acabou sendo promovido, né, acabou indo para uma outra função, com o Mário que está chegando. E é a primeira vez que eu especificamente venho aqui dentro do Caniwa, aqui dentro do Canove, para ver esse trabalho bonito que é feito aqui também. É um trabalho também que a gente considera esses cães, esses animais policiais, né, fazem um trabalho policial, né, um trabalho muito bacana. Hoje em Tubarão a gente viu esta abordagem, claro, estão sempre aqui auxiliando. Quantas vezes nós já trouxemos a informação que quem fez aí muitas vezes a captura de droga, né, recolheu... Foi através aqui desse trabalho feito pelo pessoal aqui do Canil. Hoje, né, os oficiais de dia aqui, que é o Cabo Nunes e também o Soldado Stoker, que estão aqui fazendo esse trabalho, mas que contam com outros policiais militares também aqui do 9º Batalhão e de tantos outros batalhões aí espalhados pelo nosso país, que fazem um trabalho muito legal aqui com esses animais, esses cachorros, né, o Canove, que é popularmente conhecido aí em todo mundo, como falou aqui o nosso querido Soldado Stoker.